Começo de temporada agitado no Santos Futebol Clube, por conta de sucessivos atrasos salariais, o Peixe enfrenta diversas ações na Justiça Trabalhista. Arouca, Aranha, Mena, o jovem Matheus Índio e Leandro Damião ingressaram ações na Justiça Trabalhista para receber os salários atrasados. Em meio a todos esses problemas, Modesto Roma Júnior busca reforços para o Santos. Além de negociar com Guilherme, atacante que pertence ao Atlético Mineiro, Modesto Roma já fechou a contratação de Ricardo Oliveira e Elano, que retornam para o time da Vila Belmiro. O jogador Chiquinho, Paulo Valente, que atuou no Fluminense na última temporada, já está treinando com os demais jogadores do CT Rei Pelé. Confira nesse vídeo da Santos TV as declarações, as primeiras declarações do jogador após chegar no centro de treinamento Santista. Fico muito feliz por estar chegando aqui no Santos. A gente passou 100 jogadores, jogadores de alto nível, Neymar, Pelé, entre outros. A gente não esqueceu, a gente acabou evitando falar, mas fico muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui. Chegar aqui e conhecer o CT, uma coisa de primeiro mundo. Fico muito feliz. E agora é continuar dando a continuação do trabalho aí, que cai na graça da torcida fazendo bons jogos. Você acompanha mais informações sobre o Santos Futebol Clube, a Baixada Santista, o Brasil e o mundo no nosso canal. Não perca nenhuma informação acessando bocnews.com.